Música Saudações galerinha do Youtube, tranquilo aqui, quem fala é o Portuguibão Galera, estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft aqui no canal E hoje a gente vai fazer uma coisa muito louca A gente vai tentar descobrir qual que é o Afri verdadeiro Quem que é que é o Afri? Hello people, aqui é o Afri Hello people, aqui é o Afri Primeiro que já começaram esse vídeo errado E minha voz também tá rouca, então não dá pra eu fazer minha intro não É hello people, não vai, não sai Bom gente, é meio que vai ser um pega-pega, pique-esconde A gente vai ter um tempo aqui pra se esconder Claro, vamos selecionar quem que vai ser o pegador Ou se vai ser eu, ou se vai ser o Afri Ou se vai ser o Afri, porque agora eu não sei nem quem que é quem aqui no negócio Pegador é você né, Portuga, sempre né Ai meu Deus do céu, começou as piadinhas sem graça Ó, então a gente tem aqui dentro do dropper, a gente tem lãs dizendo quem vai ser fugir e quem vai pegar Quem pegar a lã vermelha vai ser quem vai procurar E quem pegar a lã preta vai se esconder, entendeu? É tipo, peguei aqui a lã vermelha, mano O Afri vai procurar o Afri Não, eu peguei de lado de dentro Ai que caramba Ele apertou o botão Ó, e aqui dentro Quem vai ser o primeiro Ó, quem vai ser o pegador vai pegar esse baú aqui, ó, tá vendo? Que tem aqui dentro E quem fugir vai pegar nesse baú aqui Cada um vai ter um arco pra ajudar a fugir Vai ter os spawns de Afri aqui pra tentar se esconder Então, você já entenderam né, é tipo um esconde-esconde Beleza, quem aperta aí primeiro? Vai o Afri O Afri O Afri vai procurar o Afri Eita poxa Eu já vou pegar aqui minhas coisas aqui Deixa eu também dar game mode zero Ó, quem pega a lã vermelha pega o qual? O baú? O baú da esquerda, né? O baú da esquerda Que você vai pegar o coletinho e o coiso Tem que tentar matar nós Se matar, já era Beleza, suavidade, mano Beleza? Pode contar até 10 Pô, não tem nem comida aqui, né, mano? Que pobreza Dá comida aí, então, pra nós quem tá Dá comida aí O quê? Eu já tô indo me esconder já, rapaz Eu tô indo me esconder também Mentira, eu vou procurar, tá louco? Eu vou pegar minha comida aqui Hum, já tô me escondendo Conta até 10, Afri É esse baranho aqui Conta 10? É Conta até 10, Afri Eu também Conta até 10, Afri Eu vou aproveitar e pegar uma comida aqui pra mim Já que ninguém quis deixar Eu vou pegar aqui, ó Carninha, pronto É Ué, o Afri não vai contar? Pode contar, Afri Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Valeu Pronto, não, mas vou eu, hein, galera Quero ver se é achar Ih, o Afri tá passando ali embaixo, perto de mim? Eu acho que é, hein Eu acho que é o Afri Ele passou aqui perto de mim e nem me viu Hum Aí, agora, como é que você sabe qual? Me, tem alguém aqui Ai, meu Deus Mano, o mundo, o mundo deveria ser assim, mano Sempre, cheio de Afri Ia ser muito legal NÃO, ele me matou Eu não acredito Eu fiquei quietinho Ele tá matando todo mundo Que raiva Eu fui o primeiro Nossa, eu fui muito noob Eu fui o primeiro a morrer, véi Olha, Afri Oi Eles não perceberam ainda que não é você Quem que é o pegador? Eu achei que era o Afri Enganamos vocês Nossa Tão ficando duplinha? Eu também A gente só enganou Eu vou sair matando todos os Afri também Vou fazer a mesma estratégia Isso aí não vale não, hein, galera Matar todos os Afri, hein Vale sim Como é que eu vou saber qual é o Afri? Já? Não, acho muito bom de você fazer não Matar todos os Afri, hein Peraí, o Afri morreu já? Não Ué, o João matou ou morreu? Ah, o João morreu pro Afri Eu morri, eu tava com pouca vida Peraí Não, não é o Afri não Também não é o Afri não Ah, eu achei O que é que é isso aqui? O Matheus, o Matheus, o João Ah, eu tô correndo Ah, você me matou É que tá sem gamehulli Meus itens que eu tô no chão Aqui o Afri fica me perseguindo Sai pra lá, ô Aqui, ó Aqui dentro da casinha Cadê da casinha? Ah, filho da mãe Aqui, ó Matamos Eu matou ele, não Não é? Toda mão já morreu Ué, por que ele tava com bloco de lã? Eu não entendi Ah, ele deve ter pegado no chão Porque eles pegam Peraí, então calma aí Quem que morreu com esse aqui? Me... O pior é que eu não tenho mais coisinha pra matar Porque eu morri, perdi tudo Se eu morro, não é Peraí, quem que tá pegando? Só eu, o João? E eu? E o Sky? Todo mundo tá procurando Agora a gente vai procurar o verdadeiro Afri Cadê o verdadeiro Afri? Agora que é difícil Eu vou dar o spawn point Eu vou dar o spawn point aqui Mano, ele tá aqui no meio desse monte de Afri, velho Tem certeza Mas não tem tempo, não? Não, ele tem 10 minutos Tem que se esconder por 10 minutos? 10 minutos Peraí, acho que tem um jeito de eu descobrir qual é o Afri Como? Como que você vai descobrir? Conta pra nós Pelo tamanho Os NPCs parecem ser maiores Ixi Nossa, já mataram até o João aí, mano Até você prestar atenção nisso É, isso é verdade Ué, como o Afri tá matando o João? Porque eu tô apanhando por um monte Acho que o Afri é falso Tem que olhar a movimentação deles, velho Alguma coisa Mas nem o ovo de Afri, eu acho Agora não vai achar o Afri Será que ele tá com o Afri? Acho que... Mano, ele tá nesse monte de Afri aqui Certeza O pior é que eu encontrei duas vezes Só que as duas vezes ele me pegou sem vida e me matou Eu não, eu não matei você na hora nenhuma, não, mano Eu juro por você, eu só corri Teve uma hora que me bateram Consegui meter o pé, moleque E eu que encontrei o Afri, só que eu não consegui Só que o Afri pegou meus itens Eu não peguei item de ninguém, não, mano Eu juro por você Eu juro que eu entrei dentro da casinha Eu fiquei escondido Achei que o João não ia matar ninguém Mas o João foi lá e matou todos os Afri Me matou Foi o primeiro, foi o mais noob Ah, meu botão ia morrendo pro Afri Ah, então você tá aqui, safado Será? Eu acho que eu achei Ai, filho da mãe Filho da mãe Cadê, 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 cadê Cadê, cadê Ele tinha me achado mesmo, mano Nossa, eu vi lá em cima da árvore Nossa, eu falei Mas, ué, como é que você nem pensei subir, ué? Ah, eu vacilei, né? Não deveria ter ido pra lá, né, mano? Ô, foi muito mal, velho Ô, você mancada, foi muito mal É verdade, eu vou me redimir Não, 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 vamos fazer Cadê a Aslan? Vamos fazer mais uma rodada Fazer mais uma rodada Tirar esses bichos chatos que estão aqui Pronto, limpou tudo Acabei de tirar Limpou tudo Tá tudo limpo Agora tem que pegar os ovos em tudo de novo Pega, pega os ovos do Afri Devolve aqui, ó Quem tá com a roupa de pegador aqui, ó Os negócio de pegador Eu não tenho Morri e perdi tudo Coloca os arcos aqui, ó Coloquei meu arco ali Eu nem usei meu arco, mano O cara nem usou o arco dele Como você matou o João? Eu não matei ninguém, mano Só me escondi É, os NPC Os NPC que tem o nome de Afri Eles são bravos, fi Afri, você acha que é brava e Eza? É tudo farinha do mesmo saco Parece que são bravos Pronto Olha a minha cara de bravo aqui, ó Nossa senhora Já coloquei a lã ali na dropper Pronto Eu fiz ali, ó Tudo arrumadinho Tá tudo aqui, tem os ovos Os pauzinhos Deixa aquele 64 Falta um arco ali Gente, eles estão de armadura aí, gente Um arco Ih, faltam menos Eu vou jogar minha armadura fora Por que, ó Vocês são muito ruins Vocês não sabem procurar Quem que tá com armadura? Quem que é o tonto que tá com armadura? Ih, eu Não, é só pra ver se você estava esperto mesmo Ah, tá, entendi Ah, entendi Vai lá, aqui Então vai lá Vamos certo agora Quem que vai ser o primeiro aí ali no dropper? O Afri, né, mano? Foi o Afri Quem que pegou? Quem que pegou? Fala sério Foi o Afri, hein Foi quem? Foi o Afri de verdade Eu vou pegar aqui minha roupa aqui E vou me esconder Eu vou dar no pé aqui Eu vou dar no fora aqui, meu irmão Meu Deus, pegar toda a comida? Que isso? Esse aqui você só deixou 60 minutos Eu não vou Vou contar, hein, galera Pode contar Eu vou me esconder melhor dessa vez Pelo amor de Deus O que será que tá? Quem é o coisa? Eu acho que é o Jama, hein Por que não? Vocês estão bugando, velho Eu não sei Ó, passou um Afri aqui do meu lado Eu não sei quem é Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dois Plotanela Vou eu Até para Estou aqui escondidinho Eu me escondi aqui Estou aqui Ah, sabe Eu sei o que é difícil de me achar Na moral mesmo Agora eu peguei um lugarzinho bom Se me achar aqui Estou no Hacker Também Estou no Hacker Eu posso fazer uma piada? Eu vou fazer piada Eu vi um safado Lá em cima da montanha Olha lá O cara spawnou Spawnou um monte Olha lá Estou dando flechada Estou entregando minha posição Fica quieto Ô, gente Oi Quê? Conta uma coisa Para vocês Conta Vocês sabem qual foi o presente do João sem braço? Um braço Não, é porque ele não abriu Porque não tinha braço Piada pesada sua, mano Isso aí é mais para turim que para piada Achei 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 Ai Ferrou Ai Ferrou 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 Ah, eu bati no Afrin, mano Lascou O Afrin está bravo Boa, me salvei Me salvei, mano Eu dei o pé Ah Eu estou tentando matar o Afrin Que não É um Afrin falso Como você bate em você mesmo Oi, tudo bom, amigo? Nossa, velho Eu consegui dar no pé, mano Ele quase me matou Ô, mano Fica lagando esses Mano, quem fez aquela montanha ali de Afrin? Eu não sei Só sei que o cara fez uma Eu não vou ganhar esse negócio, não, mano Juro pra vocês Tem uma montanha de Afrin? Quem que fez essa montanha de Afrin? Que lindo Eu vou morar aí, mano Vou tirar minha armadura e morar lá Hoje eu, sei lá Eu estou me sentindo meio estranho Meio afeminado Não sei porquê Eu vou começar a andar igual aos NPC Eu estou só de zoinho aqui, ó Só de zoinho Ele fala o que ele faz Claro É pra eu ficar mais fácil pra você me achar Porque você não vai me achar Ah, mano Não dá pra achar ninguém, velho Fico mal largado nesse negócio aqui O Afrin passou perto de mim umas três vezes, já Eu matei dois Só sei que o Afrin passou do meu ladinho Bateu no NPC do meu lado E me matou Ferrou! Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Foi, 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 foi Coloca o Afrin de novo Coloca mais Afrin Ai 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 Ai, socorro Socorro, socorro Ai, oi Ai O Afrin está me atacando Coloca o Afrin Foge, 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 foge Mano, esses Afrin são muito chatos Não para de me bater Ah, tô... Ah, não Eu tentei ficar quietinho Que droga O Afrin pegou ele Portuga, agora é nós dois Pra procurar, amigo Mano, eu sou muito ruim, véi Por que que eu morro sem o primeiro? Eu fui sempre o primeiro a morrer, véi Isso não é justo Você foi porque você ficou com o arco na mão? Mas eu tirei, eu tirei o arco da mão Ah, entendi Ah, mano, como que vai achar nessa montanha de Afrin Que o cara spawnou tudo, véi? Verdade, mas é difícil E... Que que... Eu já me entreguei, bosta Cadê? Quem entregou? Ah, já? Cadê o Joãozinho? Ah, mano, tá até lagado de tanto Afrin Ah, sim O Joãozinho morreu Cadê? Onde que ele tá? Onde que ele tá, Afrin? Lá em cima da montanha Ai, ai É sério? Ele não tá, não Ele fez esse ai, ai É pra mentir Matei? Matei! Matei! Eu roubo a minha Eu roubo isso Mas isso o Portugal roubou Porque quem só usa arco é quem foge Quem procura usa só o graveto Ah, é verdade Ih, Portugal Eu tava comigo, eu vou até deixar Eu acho que tava muito difícil Eu tenho chance de correr de novo Hum, aí... É, ele tá me batendo Ele nem deixou você ir correndo Morreu, morreu O Portugal tá roubando Deixa eu ir embora Tchau Então vai, vai embora Isso Vou contar até cinco Um, dois, três, quatro, cinco Ah, eu só tô todo me olhando aqui Ah, eu sou um pilantra Só falta o Sky agora 10 minutos, não acaba não? Eu mordei Não Começou outro Olha, eu não sei o que eu faço Olha aqui onde tem um Tem um dentro da árvore Ah não, sai Ah lá, 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 lá Ele se entregou Pega, pega, Afrin Pega, Afrin Ah, eu bati no Afrin Não, eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Eu vou pegar Eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Corre, 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 corre Corre daqui, meu irmão Corre, corre, corre O João me ajuda O João tá pelo Pela aliança O João já foi pelo Eu vou te ajudar como? Já era Não, Evo Não me mata Você é procurador Ajuda ele, mano Mata ele Matei Morreu Não vale Isso é impossível Mas vocês acharam O Portuco sabia onde eu tava Não, é que você ficou dentro da árvore, mano Qual o Afrin que fica dentro da árvore? O Afrin Ah, no final No final quem ganhou foi só quem procurou, né? Porque o João ganhou primeiro Depois foi o Foi o O Afrin O Afrin Não, mas eu fui Ó Não, mas se a gente for pro ranking De quem ficou mais tempo Sem ninguém achar Fui eu primeiro E depois foi Sky Nossa, eu fui o mais E eu morri toda vez E eu fui o procurador mais rápido E o Portuga É o pior de todos Não, não, não Eu vou fazer um de novo aqui Daí vai achar eu a próxima vez Vamos ver Se vocês vão conseguir me achar Galera Se vocês querem mais um aqui Achando quem é o verdadeiro, mano Deixa o seu like Tá? Vamos bater a meta aí De 20 mil likes Que se eu me tá trazendo Um próximo vídeo desse aqui pra vocês Beleza? Mano Não se esqueça de deixar o like Não se esqueça também De se inscrever no canal Que é muito importante Eu vou indo nessa Um forte abraço Falou E fui Fui